Fala nação rubro-negra, tô aqui com ele o craque do judô rubro-negro, Marcelo Gomes, que não é do Rio, mas é o campeão invicto aí do estadual aqui do Rio de Janeiro, inclusive foi campeão de todos os estados que ele passou. É um perigo esse Marcelo Gomes, né? Graças a Deus, né? Agora estamos aí no Rio de Janeiro, um ano muito bom, cheguei ano passado, né? E, cara, na minha visão foi um ano muito produtivo, né? Um ano de muitas experiências e ter feito essas competições, ter lutado aqui no Rio, todas as competições, ter saído com a medalha de ouro pelo Flamengo, ah, tá louco, cara, é uma felicidade enorme. Pra quem não te conhece, conta pra gente você veio de onde. Sou da capital de São Paulo, depois saí de lá, fui pro Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul tinha uma passagem pequena, de três anos, mas com bastante bagagem, né? E aí, depois vim pra cá, que foi quando comecei a ascensão, né? Foi quando eu comecei a... já vim, claro, na seleção principal, só que aqui no Flamengo consegui o meu primeiro... minha primeira conquista internacional, né? Que foi o GP, o da Áustria. Tive também as minhas participações nos mundiais, foi pro Jogos Mundiais em Riad, que a gente conseguiu a vice-colocação, que também foi uma parada, assim, surreal lá, incrível, né? Uma estrutura enorme lá na Arábia Saudita. Teve também o Mundial Militar, que foi na República Dominicana, consegui também a terceira colocação. Então, essas conquistas foram muito importantes pra eu sempre estar, sabe? Tendo aquela sensação de, tipo, tô no bolo. E agora, falando um pouquinho de 2024, que tá só começando, a gente tá no comecinho de janeiro, mas, como a gente falou, é um ano muito importante. É um ano muito importante. Agora, 2024 iniciou, a corrida já tá terminando, e a expectativa é grande. Há chances, e como o Murlan fala, né? Quanto há chances, há esperanças, e a gente tem que estar preparado. E a gente sabe que esse ano de 2023 foi o ano que você chegou no Flamengo. Ah, melhor ano da minha vida. Chegou muito bem, inclusive. Melhor ano da minha vida. O pessoal daqui é muito receptivo, né? Cheguei muito bem acolhido. O pessoal abriu os braços pra mim. Aqui, criei um laço, criei família. Inclusive, também tenho minha família, né? Minha esposa veio morar comigo. Acabamos tendo a nossa filha aqui também no Rio, Carioca. Fiz irmãos aqui. São pessoas que eu vou levar pra vida toda, claro. O Flamengo hoje lidera a terceira colocação no quadro geral do ranking da CBJ, né? Que é a Confederação Brasileira de Judô. É a que coordena tudo aqui do Judô do Brasil. E isso é uma classificação muito boa, pô. Mostra que o Flamengo sempre tá entre os melhores mesmos, né? E você comentou aí que a sua filhinha nasceu carioca. Ah, a coisa mais fofucha. Pá, eu amo ela. Como é que é equilibrar essa vida aí de atleta e pai? Cara, não é nem equilibrar a vida de atleta e pai, né? A questão é sair... Eu amo tanto o Judô, cara. Eu amo tanto isso. Eu quero tanto isso. Porque todos os dias eu saio, deixo aquela picotucha lá, gostosíssima, pá. Tá de morder lá pra viver o meu sonho. Sabe, isso é muito difícil. É difícil demais. E toda hora, né? Eu só penso nela, cara. Só penso nela. Só que passear é muito fácil pra mim, porque a minha esposa também, ela me dá esse espaço de poder treinar, de poder pensar só no meu rendimento, sabe? Porque eu sempre falo, quando eu saio de casa, eu sei que a minha esposa tá com a minha filha dando conta de tudo lá, sabe? Isso aí é muito importante pra mim. Só que aí de noite é tudo meu, né? É, é entre aspas. Aí é a sua vez. É, é a minha vez. Boto pra dormir, dar banho. Hoje, tudo que eu faço é por elas, né, cara? Todas as conquistas que eu tive esse ano, de todas as medalhas que eu tive esse ano na minha vida, a minha conquista mesmo foi a minha família, cara. Foi a minha filha, foi a gente tá bem, a gente tá feliz e eu tá proporcionando isso pra elas, essa oportunidade, sabe? Você tem reais chances de ir pros Jogos Olímpicos de Paris? Sim, sim. Então conta pra gente aí como é que tá a sua cabeça, como é que tá a sua preparação, expectativa. Cara, assim, eu vou começar das expectativas, né? As expectativas é que toda a competição vai ser muito importante, muita decisiva. Somente nessa final de corrida, né? Estou pronto, estou esperançoso pelas oportunidades que há de vir, né? A primeira competição já começa em Portugal, o GP de Portugal. Agora em janeiro aí? Se acaso não for, vai ter Tilibis na Geórgia, vai ter Osbequistão também, o Brasil é Osbequistão, do Cazaquistão, se eu não me engano. Então vai ter bastante competições pra que a gente possa trazer essa classificação. Como você falou, você já nessas duas primeiras etapas, você conseguindo a medalha, você já pode conseguir a vaga olímpica, né? Já, já posso conseguir a vaga olímpica, porque nessas duas competições já é 1.700 pontos, né, no jogo, né? Saindo com a medalha de ouro, que é o que eu vou buscar. É a corrida até o final. Não conseguiria a vaga olímpica, mas conseguiria estar ali, sabe? Porque ele também, meu adversário também está competindo. Você está ali, mas ele também está ali, entendeu? Então é aquela balança, até o final a gente vai lutar, até o final a gente vai brigar pra isso. E a gente estava falando com a Gigi também, que inclusive falou que vocês passaram muitos perrengues juntos esse ano de 2023. A gente estava indo pra Áustria e a gente sempre vai junto. Engraçado, né? E sempre quando a gente vai junto, acontece alguma coisa assim. Alguma coisa boa, algum perrengue? Cara, acontece alguma coisa ruim, mas a gente sempre sai com medalha, né? Ou seja, é o que importa. Se no final tudo dá certo. A gente, o nosso voo, saiu atrasado, perdemos todas as conexões, perdemos nossas malas. Extraviaram nossas malas, não sabiam onde estavam nossas malas. Com tudo, com tudo. Nem se a gente ia conseguir lutar, entende? Só que são perrengues assim, perrengues simples assim, que a gente dá até risada depois. Depois, né? Depois dá risada. Não, depois a gente dá risada. E sempre quando a gente viaja, dá perrengue, a gente traz medalha, cara. É, um perrengue até bom, né? É sinônimo de medalha, então pode vir perrengue e ter medalha. Em Riadio foi assim, na Áustria foi assim. Tem mais uma competição com esse ciclo também, que a gente levou um perrenguinho e trouxe medalha. Então, assim, isso aí é, pelo menos é o mais importante, né? É isso, é o que a gente foi buscar, pô. E além de passar perrengue com companheiros aqui do Flamengo, você também tem muitas referências aqui no Flamengo, né? A gente tem a Rafa, tem aí os próprios treinadores. Espetacular, a Fela Silva, pô, nossa campeã olímpica, campeã mundial, acho que é a única do Brasil que já fez esse efeito, né? Ela é, inclusive, a referência máxima que a gente tem aqui no nosso dojo. E o quão importante é ter essa troca, assim, com essas referências, né? Cara, eu vou te dizer que ela é importante, ela é necessária, sabe? Ela é necessária porque a Fela Silva, ela traz uma bagagem de anos e anos e anos de competições, viagens, treinamentos, de formas, jeitos de lutar. E ela sempre tá aqui, pô, treinando com o pessoal, ela sempre tá dando suas dicas, suas ideias. Então é necessário, é necessário aquele ditado que falam, né? Águia só anda com águia, né? Então é isso, pô. Então assim, ter águias aqui no tatame faça com que as pessoas também se inspirem, sabe? Também querem ser, querem voar ao lado, né? E a Rafaela, pro Flamengo e pra nossa equipe, ela foi uma coisa, assim, que precisou muito pra que a gente possa olhar e falar, eu quero chegar lá. Então acho que isso é extremamente importante, pra que a gente possa continuar evoluindo e continuar estando entre os melhores, né? Então é isso, Marcelo, muito obrigada. Muito feliz de ver aqui seu ano de 2023, muito bem... completo, né? Completo, eu diria que completo, completo. Ainda tem a maior conquista também, que tá em casa, né? Que eu não vejo a hora de dar um abração nela também. Mas muito bom saber que seu 2023 foi tão frutífero, né? E que 2024 seja mais, né? Com certeza. Muito mais, inclusive. A gente vai estar sempre por perto acompanhando todas as... Se depender do Flamengo, se eu defender da nação, vai ser. Com certeza. Se depender dela, dar as boas vibrações, né? É isso, então a gente já aproveita pra mandar essas ótimas vibrações pra você, tanto a gente aqui, equipe da FlaTV, quanto quem tá assistindo, que 2024 seja o seu ano. Muito obrigado, viu? E de todo o judô aqui, o rubro negro. Top demais, muito obrigado. FlaTV, mais Flamengo pra você! FlaTV, mais Flamengo pra você!